É isso aí, estamos de volta aqui na nossa programação. Olha só, após 10 anos, a Konami e a UEFA encerraram a parceria que garantia a exclusividade da Liga dos Campeões da Europa nos games da série Pro Evolution Soccer. A partir da próxima edição do jogo, que deve ser lançado no segundo semestre, a principal competição entre clubes de futebol da Europa não será mais um dos atrativos do game da Konami. O anúncio foi feito em um comunicado divulgado pela UEFA. Não está claro se o fim dessa iniciativa partiu da Konami, da UEFA ou das duas. Oficialmente, a parceria vai ser encerrada após o final da edição 2017-18 da Liga dos Campeões. A grande decisão está prevista para o dia 26 de maio em Kiev, na Ucrânia. Sobre o fim da parceria, o diretor de marketing da UEFA, Guy Laurent Epstein, elogiou a Konami. Foi uma parceria muito cooperativa e mutualmente benéfica. A UEFA gostaria de agradecer a Konami pelo enorme comprometimento e apoio às competições de clubes da UEFA ao longo da última década. Com muito menos campeonatos licenciados pelo mundo em comparação ao principal concorrente FIFA da EA, a série Pro Evolution Soccer apostou alto na parceria com a UEFA nos últimos anos. A Konami organizava, inclusive, um campeonato virtual da Liga dos Campeões. Ainda não está claro se a Liga dos Campeões ainda existirá em forma virtual com o fim da parceria. A Konami disse que vai explorar formas alternativas de trabalhar em conjunto com a UEFA. Para mais informações, tecmundo.com.br. E claro, para conversar aqui com a gente um pouquinho, ele que já deu o ar de sua graça algumas vezes aqui no nosso programa. E hoje, mais uma vez, ele está aqui. Estamos falando com Giba. Olá, Giba, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos aí que acompanham essa programação da Rádio Quick. E que coisa o fim dessa grande parceria, né? Longos dez anos aí de total exclusividade. E bota um ponto final agora nessa história. A minha humilde opinião sobre essa questão aí é que tem coisas de bastidores que não foram reveladas. Isso ficou bem claro, né? É, a gente sabe que nesse caroço tem angu, né? Ah, claro que sim. Porque não abririam mão. Isso deve ter sido uma grande pressão pela exclusividade que a Konami tinha sobre esse evento. E evidentemente, você durante dez anos explorando isso com exclusividade, você bloqueou muita gente que estava querendo entrar, né? Então, isso deve ter tido uma pressão. E se vocês analisarem os depoimentos das partes, fica muito claro. Porque uma parte, no caso, a Liga agradece, a parceria e tal. Já o pessoal da Konami fala que eles estão buscando outros ares, novos investimentos. O mundo vive uma crise. A gente sabe que hoje, para você buscar novos investimentos, você não abriria a mão de algo que você tem seguro aí há mais de dez anos. Então, evidentemente, deve ter tido uma grande pressão aí. E, obviamente, agora vai ter que abrir para vários concorrentes. Isso fica bom para o mercado e, principalmente, para quem acompanha, porque você começa a ter coisas novas, ferramentas novas. E é uma forma melhor de você se divertir, inclusive. Então, o campeonato virtual, você sabe que nós temos um brasileiro aí, que foi o último campeão, né? O Gui Fera, é, o Gui Fera Fonseca, que é o Guilherme Fonseca, ele é o atual vencedor da competição eletrônica, né? Então, nós temos aí um brasileiro que sabe muito bem sobre essa parceria. Mas é isso. É, agora é esperar aí para ver como serão os próximos capítulos aí dessa história, que, pelo jeito, não vai ter fim tão fácil assim, não. É, então, mas assim, eu queria te perguntar também, porque, assim, eu não sei de ao certo, mas eu ouço falar que a CBF, ela tem muita sujeira no meio. E já me falaram que a FIFA também tem. A UEFA também tem sujeira no meio? Olha, todas essas grandes federações, quando você fala, no geral, como tem a Comebol, como tem a própria CBF, todas elas, elas são dirigidas por pessoas que já vêm do futebol. E os cartolas do futebol, principalmente os antigos, têm esse vício de não traçarem uma linha totalmente correta. E, obviamente, nessa rescisão de contrato de parceria, deve ter tido aquela coisa, o agrado não estava sendo suficientemente bom para as partes. E, principalmente, para a parte que manda, no caso, a liga, né? Então, é uma história que, se alguém for a fundo mesmo, vai descobrir muitos mais detalhes que não foram divulgados. O que chama a atenção também é que os principais meios de comunicação esportivo, como a Sport TV, que deu em cerca de duas horas essa notícia, fala muito pouco sobre o caso. Não dá detalhes. Então, fica até difícil você saber o porquê desse rompimento. E vale lembrar, no meio da competição, geralmente isso não acontece. Isso acontece se dá um prazo longo para se terminar, daqui duas temporadas e tal. Não, isso aconteceu exatamente no meio da competição. Acabou essa, não tem mais. Então, aí tem alguma coisa que a gente vai ter que esperar um pouquinho, alguns dias, provavelmente, ou até um mês, para a gente ter um pouco mais de detalhes sobre essa informação, que, como você mesmo disse, em primeira mão aí, cerca de duas horas foi divulgado essa primeira notícia aí desse rompimento. E, assim, é menos um campeonato que terá no jogo, porque, assim, ainda vai ter a opção de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro. Sim, e o Campeonato Brasileiro. Sim, qual que é a importância da Champions League, da Liga dos Campeões, em um jogo de futebol? Você acha que, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, se a gente fizer uma retrospectiva do sucesso deste campeonato, vamos tirar como exemplo as rendas. Esse é um campeonato que, quando ele começa, quase que toda a bilheteria já foi vendida antecipadamente. Então, daí você já vê a importância do campeonato. Então, lá, o que a gente tem aqui, desses processos normais de compra de ingresso, cada time tem o seu, tem o fiel torcedor, tem o do Palmeiras, o Avante, cada um já tem o seu sistema de arrecadação e venda própria de ingresso. A Champions League também tem, mas é tem do campeonato. Então, quando você tem os jogos já previamente determinados, basicamente todos os ingressos já foram vendidos. Então, é um sucesso de renda, o êxito financeiro é garantido nesse tipo de competição, e sem contar que é a competição que reúne o elenco mais caro do mundo. Os principais jogadores estão lá, né? Então, será que é por isso que o contrato foi encerrado? Envolve muito dinheiro, isso ficou claro. Envolve muito dinheiro nessa competição, envolve muito dinheiro uma série de coisas aí. E, obviamente, quando você fala, não existe nada para criar uma discórdia grande do que o dinheiro. E você sabe, esse é um tipo de discussão que sempre vai rachar alguma sociedade. Sim, e quem sai perdendo no final das contas é a gente que joga um jogo sem menos, com um campeonato a menos de opção, né? Por enquanto, né? Mas, obviamente, abrindo a concorrência, e você pode ter certeza que já deve ter muita gente já engatilhada para ocupar esse espaço que vai ficar vazio. Isso você pode ter certeza. Momentaneamente, se perde um pouco. Mas, depois, você vai ter várias opções. Resta saber se a qualidade vai ser a mesma. Sim. Entendeu? Mas, assim, agora que a Liga dos Campeões saiu do Pro Evolution Soccer, você acha que é mais provável ela ir para a FIFA, que é o concorrente do Pro Evolution Soccer, ou a UEFA ter um próprio joguinho que lá tem o campeonato Liga dos Campeões, aí a exclusividade deles, e só um jogo só com esse campeonato? O que você acha que é mais provável? Olha, pelo período desse contrato, de 10 anos, pode ser que eles, internamente, tenham descoberto a ferramenta, a fórmula, e possam estar desenvolvendo algo deles. Isso é muito provável e natural. Até pela grana que isso deve gerar. Se você ir para a FIFA, você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Não vai estar trocando muita coisa. Então, o que a gente tem que descobrir primeiro é o motivo real desse rompimento. Se for grana, obviamente eles estão desenvolvendo a ferramenta própria. Se for capacidade, aí sim eles estão buscando gente nova no mercado, até para poder mudar o sistema e trazer coisas novas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o real motivo. Seria prematuro aqui falar, com uma notícia que saiu há duas horas, sobre quem sai perdendo mais e o porquê. Eu acho que a gente vai ter que esperar o real motivo que deve sair. Obviamente, isso não vai ficar só nessa manchete. Isso, ao longo dos dias, aí deve ter mais detalhes. E aí a gente pode poder fazer um balanço mais próximo da realidade de quem sai perdendo ou se sai ganhando. Sim, a decisão está prevista para o dia 26 de maio, porém, pode ser que amanhã soltem uma matéria explicando melhor toda essa situação. Sim, não tem a dúvida. Até porque a imprensa vai buscar informação sobre isso. Então é porque mexeu com o futebol, mexeu com o mundo inteiro, né? Com o mundo inteiro, né? Você vê que hoje, quando você fala numa transmissão de um grande jogo da Champions League, o mundo inteiro transmite. Sim, sim. Os direitos de transmissão, isso aí é para o mundo inteiro. Então, realmente, é um assunto que vai dar muito pano para a manga, vai ter muita informação ainda no correr dos dias aí. Muito bem, falamos aqui com o Giba, o nosso especialista em esportes. Muito obrigado pela sua participação, Giba. Eu que agradeço. Até a próxima. E com certeza, conforme o andar da carruagem dessa matéria, é provável que eu ligue para a gente poder trocar mais ideias sobre. Beleza? Na hora que vocês quiserem, estamos aqui e é um prazer sempre entrar ao vivo aí e falar com todos vocês. Ah, muito obrigado, Giba. Uma boa tarde para você. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Abraço. Obrigado. Um abraço.